Depois aí de uma semana, o novo jogo de One Piece brasileiro, né? Que não é mais tão novo assim, ele finalmente aí atualizou, galera. Nessa atualização veio muita coisa nova que eu vou mostrar pra vocês aí, mas só de spoilerzinho já vou contar que veio nova fruta aí do Smoke, boss novo do Smoke e até a espada do próprio Smoke. Então se você quer saber aí tudo sobre essa atualização, fica até o final aí, porque tá muito da hora e eu vou mostrar como é que esse boss novo aí tá. Ele tá muito forte, é só um spoiler. E finalmente aí o Grampy Rates, o jogo de One Piece atualizou e já tô ansioso demais pra testar tudo de novo que veio aqui hoje. E bom, só pra dar logo um spoilerzão aí pra vocês, dá spoiler não, né? Não enrolar tanto. Olha só o que a gente tem aqui, galera. A Hitler, mano, que é a espada nova aí que vem junto com o boss do Smoke. Adivinha como é que você faz pra conseguir ela, cara? Eu duvido que vocês adivinhem. É isso mesmo, é matando o Smoke, cara. Incrível, né? E bom, já quero mostrar logo ela pra vocês aí, né? Porque é a espada nova, então muita gente quer saber, ó. E se liga aqui nos ataques, vocês podem ver que tem o Z e o... Não, o Z não, o X e o Z. É, o Z e o X, tanto faz. E, ó, só pra começar aqui muito bem, eu já vou usar logo aqui o Z, ó. Só pra vocês verem. Tornado. Vamos lá ver. Ó, car... Uita! Nossa senhora, que distância foi essa daqui até lá? Meu amigo do céu. Calma, amor. Deixa eu tentar jogar mais longe isso aqui. Ô, ô, ô. Olha isso, galera. Meu pai do céu. Eita, pega, gente. Nessa atualização eu tô vendo aqui que vem um bocado de coisa pelona, hein, ó. Olha só que massa pra matar o Z NPC, ó. A gente joga... Nem eu. Acho que eu joguei um pouco longe demais. Tá, mas beleza. O Z é bem bacana, galera. O Z é da hora. Tornadozão aí, ó, de fumaça. Da hora. E tem o Hitler, área. Que olha o que ele faz, gente. Coisa espada no meio e sai um bocado de fumaça em volta. E isso dá muito dano. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, olha só. Deixa eu vir aqui nesse NPC aqui. Eu sei que eu vou matar ele muito rápido, mas vai dar pra mostrar pra vocês como é que funciona o dano dela, ó. Olha. Ó, ó, ó. Só que da hora. Da hora, né, gente? Bem bacana a nova espada aqui. Lembrando, dropa do Smoke. Então qualquer pessoa pode ter, tá? Não é Robux ou algo assim. Hoje também vou mostrar a fruta aí e um bocado de coisa pra vocês. Então vamos lá na nova ilha, que é a Long Tail. Porque a gente vai ter que girar a fruta aí pra conseguir ela. Porque, ó, antigamente era aqui que o NPC de fruta ficou. Mas agora que veio a nova ilha, ele foi mudado pra essa nova ilha. Então a gente vai lá. Pegar nosso barco aqui, né? Vamos dar um fora, galera. Eu só não sei onde fica Long Tail, mas a gente descobre, eu acho. Ah, é, outra coisa. As ilhas agora têm uma distância maior. Vocês podem ver que a gente não consegue ver nada, cara. Tipo, literalmente nada. Você tá vendo alguma ilha? Eu não tô vendo. Mas vou passar a dica aqui pra vocês, como vocês vão ver melhor. Vem aqui nesse negócio e desativa isso aqui, galera. Ó, tá vendo? Você pode ativar ou desativar. E com isso aqui você vai conseguir ver todas as ilhas. Não importa onde ela esteja. Agora a gente só precisa achar ali. Achei a Long Tail já. Entendeu, gente? Quem quiser jogar aí com isso aqui, ó. De não ver os lugares. Joga, mano. Mas quem quiser ir, é só vir aqui e desativar. Não vai ter problema nenhum na sua gameplay. A única coisa aí que vai perder é aquela imensidão. É aquela imersão de um jogo ser gigantão, né? A imensidão aí, velho. Tem uma imensidão maior do que se deve. Mas é dica aí. Dica pra quem quiser ver. É só. Ó, tamo chegando, hein? Tamo chegando na Ilha Nova Long Tail. Olha só a imensidão. Olha o tamanho dessas casas, galera. Pelo amor do céu. Lembrando que aqui fica o Boyz, tá certo? O Boyz novo aí. E ele já tá spawnado, tá certo? O Smokey. A gente vai enfrentar ele hoje. O level máximo é 600? É 600, mano. Mas eu sou maluco. Eu enfrento ele desse jeito mesmo. Deixa eu descer aqui. Deixa nosso barco ali do jeito que tava mesmo. Salvar a Spaw Ponte aqui, né, galera? Calmou? É esse aqui mesmo. Vamos lá. Salvar a Spaw Pontezinho. Não dá pra ver direito o nome ali, mas tudo bem. E olha isso, gente. O tamanho das casas aqui, meus amigos. Meu pai do céu. Que bonito, velho. Vamos chegar mais aqui. Eu quero ver tudo. Tudo, 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 tudo. Olha só, gente. Caraca. Cadê o Smokey? Onde que ele fica, será? Não, né? Eu achei que era ele aqui no meio, mas não é não. Será que é aqui em cima? Ué, cadê? Olha só, galera. Level 520 aqui. Tá cheio das quests que eu não posso pegar a missão aqui ainda. Eu vou ter que upar, mano. Vou ter que upar. Mas é bem de boa. Eu vou comprar Double XP aqui. A gente upa fácil, galera. A gente upa aí, sobe de level. Upa, já foi. Tá aí, ó. E o Smokey, galera. Eu já vou enfrentar ele pra vocês, mas já vou mostrar onde tá. Caso vocês vieram aqui. Só pra saber onde é as coisas novas. Se liga. Ele fica aqui atrás da casa grondona. Tá vendo ele lá, ó? Bem ali, ó. Bem ali. É só você enfrentar ele. Então ele tá lá, ó. Quem quiser. E tem alguma coisa ali. A gente já vai ver. O vendedor de fruta tá aqui do ladinho, galera. Bem pertinho, mano. É só vir aqui pra... Pera aí. Pra esquerda. É, pra esquerda. Tá aqui, ó. Devil Fruit Sale, mano. Novo vendedor. E tá custando mais barato, viu? Antes tava 500 mil. Agora tá 300, eu acho. Antes era 500, né? Se eu não tô ficando maluco. Agora é 500, galera. Vamos lá. Eita, pega. Peguei uma Flame aqui. Uma... Pera aí. Que fruta que é essa aqui? Aí, ó. Descobri que fruta que é. É uma bomba, galera. Vamos lá. Tô guardando as frutas ali, mano. Guardando. Eu não sei se eu vou conseguir pegar essa Smoke aí, não, viu? Não, beleza. Vamos lá. Se eu não me engano, a Smoke deve ser azul, galera. Algo assim, cara. Olha só, galera. O que que a gente tem aqui, mano? Smokezada. E olha o tanto de outras frutas que eu peguei aqui, velho. Um bocado de cacho de uva, mano. Que isso? Cheio das uvas aqui. Sai, 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 sai. Não quero essas frutas aqui, não. Vambora, vambora. Vambora. Eita, pega. Calma aí que eu não tô conseguindo achar o botão aí. Pronto. Mas tá aí, galera. Vamos comer aqui a nossa fruta nova. Vamos lá, vamos lá. E comemos. Eu acho que a gente... Pera aí, eu comi? Prontinho. Agora tamo com ela aqui, ó. E se liga. Quatro ataques. Ela tem o Flight aqui, né? Todo mundo já sabe o que é um Flight. A gente voa, né? Não é meio óbvio. Além disso, também temos aqui o Smoke Snake, o Smoke Area e o Smoke Fish. Eu vou começar do Z até o C, galera. Deixa eu ver aqui, ó. O Z. Toma. Vixi, já jogou o cara pra trás. Deu um dano legal, hein? É, se bem que agora eu esqueci que esses personagens são level mais alto que eu, né? Mas, ó. Da hora, da hora, galera. A nova Smoke tá bonitinha. Vamos ver aqui o Smoke Area o que que faz. Olha! Eita! Nossa Senhora! Tem que segurar. É ataque de segurar, galera. Deixa eu ver como é que funciona isso aqui, ó. Ó, vamos lá. Olha só. Olha o dano que o bicho toma, velho. Meu pai do céu, é muito. E ainda continua depois que ele já morreu. Beleza, agora tem aqui o Smoke Snake. Provavelmente deve ser uma cobra de fumo. Eita, pera, sai daqui que tem um bicho me seguindo, ó. Ó, Smoke Snake. Vamos ver como é que funciona. Toma! Ei! Ah, é um arrajadão, velho. Tipo esse aqui, ó. Só que esse, ele dá o soco no lugar, né? Eu acho. Ó lá, ó. Deixa eu ver. O Z, ele dá um soquinho fraco. Já o Smoke Snake, ele dá um soco forte e longe. Ó, se liga. E toma! É isso. E sai no formato de cobra ainda. Galera do céu, mano. Deve dar um combo decente aqui, não é? Tipo assim, ó. A gente usa o Smoke Area aqui. Beleza! Vamos lá. É, se bem que o bicho vai morrer. Depois a gente usa o X aqui, ó. Olha o tanto de Smoke Area que a gente tem. Eu vou testar isso tudo. É no Smoke, galera. Literalmente no Boys aqui. Vamos contra ele. Vamos contra ele. Ó, parece que tem alguma coisa ali dentro da caverna. Depois a gente vai olhar. Tá, vamos lá. Nossa Senhora! Nossa Senhora! Que isso, que isso, que... Eita! O Smoke é muito apelão, galera! Você é louco, gente? Foi amassado pelo Smoke, cara. A gente não deu nem migué pra ele. Calma, amor. Vou ficar de longe, ó. Eu ataquei a... Eu ataquei a árvore, galera. Calma, Kodak. Você é burro. Toma. Agora foi, agora foi. Vamos lá. Vamos lá. Fica de longe. Fica de longe. Olha isso. Vocês viram ele usando o Smoke Snake, galera? Tá? Usuário aqui. Vamos, 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 vamos. Nada de ser amassado pelo Smoke de novo. Nossa, eu vou ser amassado. Nossa, nossa, nossa. Amassado. Galera do céu, se vocês conseguirem... Se conseguirem... Se conseguirem... Se vocês conseguirem solar esse Smoker aí, mano, deixa aí embaixo. Porque vocês estão vendo a sofrência que eu tô passando, né? Cara, que... Que boss forte da pega. Eu sei que eu tô no level... 500 levels a menos, mas eu tenho certeza que até o level máximo a gente deve... Oh, 500 levels a menos, não. É, 100 levels a menos, né? Mas eu tenho certeza que se a gente tiver a mesma quantidade de level, a gente ainda perde. Tá, eu vou deixar esse Smoke um pouco aí, galera. É, porque vocês viram que a gente não vai conseguir ganhar dele. É basicamente isso. Eu vou vir aqui dentro da caverna que eu quero ver o que que tem aqui. E aí? Que... Não tem nada aqui? Não é possível que fizeram uma caverna que não tem nada? E essa flor aqui que saindo do nada? Mano, será que eu não consigo solar esse Smoke de longe e naquela caverna literalmente não tem nada? Eu até perguntei pros donos do jogo que ia ter aqui. Eles falaram que vai ter baú. Baú de dinheiro que dá bastante dinheiro. Mas por enquanto não tem nada. Deve ser que ele spawnou, né? Cara, eu quero tentar solar esse Smoke de longe. Será que... Ih, ele me viu. Ele me viu. Ele me viu. Ai, ele me viu muito. Ai, 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 sai, 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 sai. Corre, 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 pelo amor. Ele tá virando atrás de mim, galera. Ele tá muito virando atrás de mim. Sai daqui. Toma. Nossa senhora. Amassado. Amassado. Não, corre, 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 corre. Olha ele tentando me seguir. Ainda bem que ele não voa. Esse solzão aí na minha cara. Vou ficar cego desse jeito. Ô, que isso, véi. Esse bicho aí é muito forte. Cadê ele? Ele ficou onde? Ih, ele ficou bugado lá no cantinho da parede, galera. Será que eu consigo atar? Meu pai. Olha o teleporte que ele deu em cima da gente. Ele tá ali embaixo, ó. Tá ali embaixo, tá ali embaixo. Vamos lá, vamos lá. Toma. Já vai, já vai. Já vai de valo. Já vai de valo. Calma, 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 galera. Já joga o tornado nele aqui também, ó. Ih, esse tornado é difícil de mirar, viu? Vou falar. Mas olha a vida dele. Quase, hein? Quase que a gente tanca. Mas bom, galera. Essa é a atualização nova. Mapa novo. Lugar de trocar, comprar fruta mudou. E arma nova aqui. Fruta nova, cara. Vem um bocado de coisa da hora. Então aí, joguem o jogo. Grand Prix 8. Vou tá deixando o link dele aí na descrição. E no comentário fixado. Então joga aí que tá muito da hora, tá certo? Bom, é isso, galera. Tchau pra vocês com esse lindo solzão que fica até sério.